Veja como o Anastasia votou no caso da Dilma, que nunca cometeu nenhum ato de corrupção. Meu voto é pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instalação do processo de impeachment. Agora veja como o mesmo Anastasia votou no caso do afastamento de Aécio do Senado, depois que ele foi flagrado no escândalo da JBS. Não me parece adequado a aplicação dessas medidas e é o motivo pelo qual eu votarei não. Viu? Quando Aécio manda, o Anastasia obedece.